A recomendação inicial é que a pessoa faça um bom aquecimento. Ela começa aquecendo bem, preparando o corpo para criar essa condição para correr bem. Principalmente quem está começando a correr, o ideal é que comece a corrida de forma motorizada. Comece sempre respeitando o limite do seu corpo, principalmente você que nunca correu e vai correr pela primeira vez. Então tem vários agravantes em relação ao vento, ao asfalto, à temperatura. Então isso tudo pode influenciar diretamente no seu resultado. Então é o ideal que você comece fazendo um bom aquecimento. Prepare o corpo para que tenha condições de você conseguir levar ele a um esforço confortável que não vai te prejudicar durante a corrida. Legenda Adriana Zanotto